Alê, começar aqui falando sobre o Gabigol, uma informação que eu trouxe ontem. Teve gente aí, ah, vocês querem crise? Não, não é crise, não. Informação é para ser falada. Doa a quem doer. Eu torço para o Gabigol renovar e continuar no Flamengo e arrebentar a boca do balão. Mas a informação que chega, e agora o jornal O Globo confirmou, o Globo confirmou, é que o Gabigol pode sair no meio do ano, que o Flamengo não quer arriscar de perder ele de graça no final do ano. No meio do ano ele pode assinar um pré-contrato, mas sair de graça mesmo, o Gabigol só pode sair no final do ano. E o Flamengo não quer perder o Gabigol de graça para um Corinthians, por exemplo, para uma equipe do Brasil que só vai pagar o salário, moleza, tetinha. E o Flamengo não quer perder e quer ainda garantir um capilé. O Flamengo quer ganhar uma pratinha também no Gabigol. Eu tinha falado, o pessoal falou, é muito pouco. Eu tinha falado, se chegar a proposta de 5, 6 milhões de euros, a gente está falando aí de 20 e pouco a 30 milhões, vamos dizer 30 milhões de reais pelo Gabigol, o Flamengo vai negociar. O Flamengo vai negociar. Você sabe por que o Flamengo vai negociar? No meio do ano, que é a janela mais forte da Europa? Porque, além disso, você tem o salário dele de 1,5 ali, um monte de coisa ali, chega até um pouco mais, mas vamos botar 1,5. A gente está falando aí de mais 1,5 vezes 6. Quanto é que dá? Faz aí a conta rápida. 3, 6, 9. 9 milhões de reais. Se vender por 31, 30 milhões de reais o Gabigol, você está fazendo 40 milhões de reais num jogador que vai sair de graça no final do ano. A diretoria está certa, Léo? Tem que pensar se não vai renovar, se vai perder o jogador, tem que tentar pelo menos mandar para fora e botar um dinheiro no bolso? Olha, Gabriel, primeiramente, bom dia. Bom dia, Gabriel Reis, nosso paparazzo sobre o negro. Bom dia a todos os chat participando aqui com a gente. Tem notícia boa aqui também daqui a pouco, a gente vai trazer uma notícia espetacular e nós vamos fazer a apuração em tempo real. A apuração em tempo real com fonte ligada à diretoria sobre Léo Ortiz. Fala aí, Alê. É isso aí, Gabriel. Como você bem disse, o contrato do Gabigol vai até o final do ano, mas a partir do meio do ano ele já poderia assinar um pré-contrato onde poderia sair praticamente de graça. Muitos fatores envolvem essa questão. Sair no final do ano, tá? Exatamente. Pré-contrato no meio do ano. Tem gente que confunde, vai sair de graça no meio do ano. Não. Não, não. Ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano para sair de graça no final do contrato dele, no final do ano. O que acontece é o seguinte, né, Gabriel? O pessoal questiona muito. Ah, mas o Pedro esperou. Ah, mas vocês não têm paciência com o Gabigol. Vocês querem colocar o Gabigol para jogar. O Pedro esperou o momento dele. Em primeiro lugar, que são personalidades diferentes, são momentos diferentes, né? E o Gabigol é um ativo muito grande do Flamengo também. Eu acho assim, tem que ter muito cuidado. Eu acho sim que pode ser o encerramento de um ciclo. É um jogador que não se adapta a esse lugar de reserva. Não que ele tenha demonstrado nenhum momento indisciplina, nada disso, mas na Europa ele voltou para o Flamengo. Mas na Europa vai ser reserva também. Exato. O Real Beto lá tem o... É o José, como é que é o... Esqueci o nome do atacante lá. É, exatamente. E é o seguinte, né, Gabriel? Ele já veio para o Brasil porque não estava... A galera pode ajudar ele. Porque não estava jogando lá na Europa. Então, quando ele volta, ele já volta para poder jogar. É por isso que ele veio para o futebol brasileiro, né? Então, é aquela coisa. Mas tem que ter muito cuidado, porque é um jogador que tem um ativo, é um jogador muito valioso. Acima de tudo, queira sim ou não, é um ídolo do Flamengo. Então, precisa ter aí muito cuidado mesmo. Mas sim, se chegar o momento de encerrar o ciclo, precisa de cascalho, de grana, porque o Gabriel é um jogador valioso. Gabriel Reis, agora dizendo. A gente tem que dizer aqui, a verdade é um jogador que não vem jogando bem, né? A temporada passada, talvez o pior ano da sua carreira. Pedro não sai. Pedro não sai. Porém, Júlio vem... Pedro não sai. Não vão pagar a multa e o Flamengo não negocia ele. Pedro é inegociável. Pedro e Arrascaeta são inegociáveis. Então, é o seguinte, Gabriel. A tua ideia não... É só se vier alguém para pagar a multa. É só se pagar a multa. A multa do Pedro é de 100 milhões de euros. Se, de fato, o Pedro é um jogador que não vai sair, realmente passa por essa situação, sim. Pensar em uma possível negociação para o Gabigol, onde possa ser bom para ele e, principalmente, bom para o Flamengo. Agora, nós estamos falando de Flamengo, não só de Gabigol. O Gabigol é um ativo, é um ídolo. Foi muito importante. Agora, tem que ser levado em consideração também. As oportunidades não estão aparecendo como deveriam, porque o Pedro também não deixa. É um jogador que faz média de um gol por jogo. Foi o artilheiro na temporada passada. Então, não é questão de ser gabizete. É questão de ver como vai estar esse Gabigol próximo do encerramento, onde poderia assinar um pré-contrato. Por exemplo, em maio, a gente vai ter um recorte melhor do que fazer nessa situação. Gabriel Reis, hoje você tem toda a razão. A situação é essa. Inclusive, pode ser um bom ativo para não perder dinheiro lá na frente. Olha, o Jornal O Globo, então, confirmou a nossa informação de ontem a respeito do atacante Gabigol. Quem acompanha a gente aí pode até comentar aí, que viu aqui ontem a gente falando sobre essa possibilidade. Inclusive, eu, o Pedro Mengão, melhor também, a gente falou sobre isso. A diretoria do Flamengo já cogita vender o atacante, entendendo que o comportamento como reserva dá razão à decisão dos dirigentes em não renovar com o camisa 10. A alta pedida do jogador fez com que as negociações pela extensão do vínculo fossem paralisadas. O Jornal O Globo ainda fala que, para não correr o risco de perder o Gabigol de forma gratuita, ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe. A partir de 1º de julho, o Flamengo aguarda uma proposta para que o atacante gere uma boa compensação financeira ao clube. E aí, a gente trouxe essa informação que, chegando algo na casa de 6, 5, 6, 7 milhões de euros, não sei precisar o valor para fazer a proposta, o contrato está acabando, não dá para a gente pensar que vai chegar 10, vai chegar 15. Não vai chegar esse valor. Não vai chegar valor alto pelo Gabigol nesse momento. Não vai chegar. Então, o Flamengo vai avaliar, mesmo propostas consideradas mais baixas, amigo. Mesmo as propostas consideradas mais baixas, o Flamengo vai avaliar como uma... Quem mexe com o mercado, sabe o que eu vou falar? É você realizar prejuízo. Você realiza aquele prejuízo para não realizar um prejuízo maior. Ou seja, eu digo com a revenda do Gabigol, porque o Gabigol já se pagou. Você concorda com o que falaram no chat? Concordo plenamente. Concordo plenamente, principalmente desportivamente, viu, Gabriel? Dentro de campo, desportivo, o Gabigol já pagou. Assim, não que já está aqui, pode ir embora. Não é isso. A gente tem o carinho pelo Gabigol, sem ser gabizete, mas primeiro lugar é o Flamengo. Primeiro lugar é a instituição. O Gabigol, que já tem quase 1,7 milhão, só isso somando o total. Ganhar mais de 2 milhões por 5 anos de contrato, realmente não vale isso, Gabriel. A mesma coisa de você estar em uma empresa onde você não está tendo o seu rendimento, onde você não está no seu melhor momento dentro da sua empresa, independente do setor que seja, e você pedir um aumento e você querer aumentos absurdos e contratos gigantescos. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Apenas pelo nome, pelo que representa, pelo marketing, pelo que vende, porque isso tudo vai para um clube brasileiro, então pode até explodir. Vai vender camisa, vai voltar a fazer gol, porque pode respirar novos ares, mas em primeiro lugar tem que pensar na instituição, em primeiro lugar o Flamengo, e nesse momento o Gabriel não vale o que pede. Então, segundo o Léo José, o Tite está conversando com frequência com a diretoria, abordando o planejamento e a manutenção do elenco, visando o decorrer da temporada. Então ele não quer perder jogador no meio do ano, já deixou isso claro para o Landim, para o Braz e companhia, principalmente para o Braz, que ele não quer perder jogador-chave, são jogadores-chave que ele tem ali, justamente o Pulgar, Delacruz, Arrascaeta, Pedro, os zagueiros agora, o Flamengo não pode perder, não conseguiu contratar ainda o Léo Ortiz, a gente vai falar sobre isso. E entre as principais carências, o treinador segue reforçando a necessidade de contratar um bom zagueiro, tem que ter qualidade, um bom zagueiro e um ponta-direita. Ele segue pedindo essas contratações, não é obrigação, não é cobrança, mas ele segue pedindo aí, reforçando a necessidade do Flamengo contratar um ponta-direita para ele ter dois de cada lado. E aí o Flamengo tem que contratar esse zagueiro de qualidade, que nesse momento é o Léo Ortiz, e eu queria falar para vocês. Eu não sei se vocês viram o jogo ontem do Léo Ortiz, vou só terminar, eu vou entrar nesse assunto de novo, porque eu quero só terminar a informação. O time tem como objetivo elevar o nível de competitividade interna do elenco contra o negro, vale destacar que a janela de transferência do começo do ano fica aberta apenas até o dia 7 de março, está acabando. Vai ter essa... Então tem essa cobrança aí do Tite, pela manutenção do elenco e de mais duas contratações. Isso aí a gente até já debateu, eu acho que está perfeito, ele está certo, tem que manter. É isso, e ele fala muito também de um zagueiro, de um ponta direita, levando em conta que pedido do Tite mesmo até agora só o vinha. Então assim, a diretoria também quer fazer algo para agradar o Tite, não no sentido de agradar por agradar, mas entregar o que lhe foi prometido quando chamaram o Tite para ser técnico do Flamengo, que ele teria essa voz ativa, que ele participaria diretamente na montagem, nessa reformulação, nessa renovação que está sendo feita de fato no Flamengo. Às vezes a gente tem muita pressa, a gente quer tudo de última hora, mas agora aí até dia 7 de março para definir esses últimos detalhes jogadores aí da janela brasileira, Léo Ortiz sendo um deles, né Gabriel? E essa reunião de hoje, inclusive, a informação que foi trazida, cara, eu tinha conseguido essa informação, mas eu sou muito justo, o Gavia News trouxe a informação também, eles também são muito bem informados lá no Gavia, eles têm informação dentro da Gavia, o Gavia News tem a informação dentro da Gavia, tem gente que informa eles, é um desses sites aí, que tem muitos sites de fake news, é um dos sites mais bem informados aí, o Gavia News, e que não fica, sabe, divulgando, ah, eles não se acham e tal, são os caras que fazem um trabalho legal, um abraço para o Hugo que comanda lá o Gavia News, eles falam aqui o seguinte, com a janela de transferência se aproximando do fim, o Flamengo intensifica seus esforços para reforçar a defesa com a contratação do Léo Ortiz, a matéria exclusiva deles aqui agora. Com apenas nove dias restantes, a diretoria rubro-negra representada por Brais Spindle tem reunião marcada hoje, é hoje, não era ontem, como foi publicado, teve gente falando ontem, não, eles falam que é hoje a reunião, porque ontem tinha o jogo do Bragantino, não queriam, o Léo Ortiz nem ia querer ouvir falar de nada ontem, tá, para tentar fechar esse acordo e tirar essa pressão de cima do Léo Ortiz, tá, então me confirmaram a reunião hoje, o interesse do Flamengo no defensor não é recente, a gente, não sei se a galera lembra, mas quem trouxe pela primeira vez as informações, como o Zéu e Júlio, a gente estava ao vivo, no dia que o Flamengo ia jogar com o Red Bull Bragantino, eu falei, o Tite vai avaliar, comissão técnica e departamento de futebol do Flamengo vão avaliar o Léo Ortiz, e aí fizeram a pergunta para ele na zona mista, ele acabou confirmando, né, a nossa informação, e desde então uma novela se criou, o Braz tenta dizer que não é uma novela, mas é, é uma novela, tá, e o Bragantino segue pedindo 10 milhões de euros, seguiu pedindo 10 milhões de euros por muito tempo, agora já aceitariam negociar por 8 milhões de euros aí, 8,5, vamos ver o que vai acontecer, temos cenas dos próximos capítulos, dos próximos capítulos, a...